Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Comprometido, eu vou estar falando sobre o texto do Westcourt e Andy Hort. Esse foi um texto feito, publicado em 1881 por dois estudiosos, Westcourt e Andy Hort, John Hort, ou Fenton e John Hort, alguma coisa, dois ingleses, nos quais eles trabalharam 30 anos no Novo Testamento Grego deles. E eles não desenvolveram uma teoria nova, mas eles pegaram teorias anteriores a eles, que estavam esparçadas com o pensador da Alemanha, com o pensador da Inglaterra, com o pensador não sei das quantas e por aí vai, e eles conseguiram unificar uma teoria em dois volumes de 1800 páginas, praticamente um estudo de 1800 páginas que levou 30 anos, e em cima da teoria deles, da teoria que eles juntaram de todos os outros, eles desenvolveram o texto. Claro que, hoje, os estudiosos já abandonaram muito da teoria de Westcourt e Andy Hort. Porém, o texto que eles desenvolveram, conseguiram remontar em cima, principalmente do Sinaítico, do Vaticano, de versões antigas como Vexo Latina, Siríaca, Cópita, eles juntaram tudo isso em 30 anos, tudo isso aí, formataram o texto grego em cima das variantes, essa aqui é uma edição resumida, não é a edição de 1881, quem tiver uma de 1881 pode me presentear, que eu ficarei muito feliz. E aí, eles desenvolveram o texto. E o interessante, como no vídeo anterior eu mencionei o P45, P46, P47, nos dias de hoje não tinha se catalogado os papírios, não se tinha, isso é importante observar, não se tinha os papírios catalogados. Só que quando foi se catalogando mais papírios, analisando mais, esse texto de Westcourt e Andy Hort permaneceu inalterado, sem precisar de melhorias, até o Nestlé 25, 26. Depois disso, é que o texto deles precisou ser revisado, então hoje não se usa mais o Westcourt e Andy Hort. A única bíblia que utilizou o texto do Westcourt e Andy Hort foi a tradução do Novo Mundo inglesa, de 1961, a tradução do Novo Mundo inglesa. A tradução do Novo Mundo em português ou em qualquer outra língua, ela já não parte do texto grega, ela parte do texto inglês. Então, a tradução do Novo Mundo que nós temos, ou que temos em português, ela não é uma tradução direta, essencialmente, do original. Ela é traduzida da versão inglesa. Ah, eu louco, quando você está falando, eu só leio a tradução do Novo Mundo e eles vão dizer exatamente isso. Então, assim, a única tradução que foi baseada no texto do Westcourt e Andy Hort foi a tradução do Novo Mundo, de 1961 e 1984. Depois, a última, ela foi baseada na Estrela 27. Mas voltemos ao Westcourt e Andy Hort. Então, assim, o texto foi utilizado na primeira edição do Novo Testamento grego da UBF e depois na segunda edição também foi utilizado. Na terceira edição já houve alinhamento com o Nestlé, com o Nestlé 26, Nestlé 25, 25, 26 e 27. É, 26, é, foi com o Nestlé 26. Então, assim, o texto do Westcourt e Andy Hort hoje não é mais utilizado. Porém, ele remonta, tipo, influenciou a crítica textual de maneira tremenda. Tanto que a maioria dos críticos textuais hoje são todos ecléticos moderados. Com base em quem? Com base, essencialmente, em Westcourt e Andy Hort. Eles que mandaram, praticamente mandaram e mandam na crítica textual hoje. Nenhum crítico textual passa a estudar a crítica textual se não estudar o Westcourt e Andy Hort. Pode ser quem for, pode ser da posição quem for. Estuda o Westcourt e Andy Hort. E por aí vai, por aí vai, tá? Eu, essencialmente, discordo da teoria que eles desenvolveram, não em si da teoria, mas eu discordo da maneira como que se aplica e da subjetividade com que é trabalhada. Porém, os efeitos, os efeitos, não a metodologia, agora os efeitos. Os efeitos são um texto apoiado por, praticamente, papiros antigos. Um texto que, se você comparar com as edições atuais do mestre 28 com o mestre 27, comparar com a quarta e quinta edição revisada, pouca variante tem, pouca escolha, pouca mudança teve, pouca. Isso é bom? Demonstra o quão eles estavam certos. As mudanças são boas? Por quê? Porque demonstram o quão eles estavam errados. Nos dias deles, eles conseguiram chegar o mais longe que conseguiram. Hoje nós chegamos mais longe, avançamos muito mais. E temos que continuar caminhando, não é só estacionar em Westcourt e Andy Hort. Nós temos que trabalhar de maneira diferente. O Wilbur Piquet tentou trabalhar de maneira diferente e desenvolveu a teoria da família 35, que eu acho também um avanço tremendo para o estudo crítico-textual, utilizando-se da análise textual, das variantes internas e tal, e especificando uma família. Eu achei muito interessante a maneira que o Wilbur Piquet trabalhou, independente do modo eclético, que é o Mestre, o Westcourt e o Hort, a 4ª edição revisada. E tudo isso estabelecendo o texto bíblico. Tudo isso reforçando a autenticidade do texto. A autenticidade do texto. Eu acho, eu sinceramente acho assim, cada vez mais que eu estudo a crítica-textual, mais eu tenho fé que Deus preserva o texto. Mas essa variante aqui e tal, o Epitê-Court e o Hort, o Mestre, a perícula era duque, que era altera por causa de 22, verso 14. Isso a gente discute, trabalha. Mas o que eu gostaria de ver, de passar para vocês aqui, não de ver, de passar para vocês é, os estudiosos, eles só chegam o mais longe possível dentro da evidência externa. Nos dias do Westcourt e do Hort não se tinham papiros, nos dias do Westcourt e do Hort não se estavam catalogados muitos manuscritos, nos dias nossos nem todos os manuscritos estão catalogados, então nós só podemos chegar o mais longe que podemos chegar. E você tem grandes descobertas sendo feitas. Pequenas, hoje pequenas, as grandes já foram feitas todas antes do século XX, do século XIX, aí século XX houve as grandes descobertas, a gente estacionou um pouquinho, mas ainda eu acredito que Deus pode ter muito mais para revelar para a gente, é só Deus permitir e a gente vai estar descobrindo um manuscrito, um sial, catalogando um manuscrito, com graça da internet, pedreiros, estudiosos de todo mundo podem estar analisando os manuscritos. Então, cada dia que se passa, mais próximos, cada dia que se passa, mais próximos estamos do original. Quanto mais distante um tempo do original, mais próximos estamos. Por quê? Por causa da catalogação, por causa do desenvolvimento das teorias, por causa das abordagens. Temos duas abordagens totalmente, não vou dizer que inimigas, mas duas abordagens diferentes para se reconstruir o texto grego, uma via ecletismo moderado, outra via maioria dos manuscritos, eu digo a questão documentalista ou majoritariana. Então, ambas teorias com diferenças metodológicas chegam a um texto essencialmente parecido. Um texto essencialmente igual, em essência igual, com variantes, mas essencialmente igual. E podemos ter plena confiança do texto que temos em nós. Isso eu não estou falando de tradução, estou falando do texto grego, que é a base das traduções. Tem suas variantes? Claro, 1%. A gente sai do braço disso aqui, a gente discute em qualquer hora. Mas Deus preservou o texto. E voltando, o Escort e o Enderhort chegaram mais longe do que eles conseguiram. Os Anderhortes chegaram mais longe do que eles conseguiram. E o Wuppe Kering ainda está vivo. Então, tem muito que caminhar ainda. Mas está chegando mais longe do quanto possível para a reconstrução textual do Novo Testamento. Que continuemos assim. Que continuemos avançando nos estudos. E que possamos. Porque cada vez mais que o tempo se passa, mais próximos estamos do original e mais próximos estamos da volta de Jesus. Mais próximos da volta de Jesus estamos. E cada dia mais que eu estudo a crítica textual, mais eu tenho confiança no texto. É claro, a gente tem as nossas discordâncias teológicas, metodológicas, filosóficas, religiosas e por aí vai. Mas cada dia mais próximo da volta de Jesus. Cada dia mais próximo do texto original. Fiquem com Deus. Deus abençoe seus estudos. Deus proteja e ilumine de cada crítico textual. Aos que entram no campo de batalha, aos que já estão no campo de batalha, orem por eles que Deus proteja e ilumine as mentes desses homens para que possamos fazer um trabalho orgulhoso e defender o texto bíblico. Mostrar academicamente, cientificamente, que é possível crer no Novo Testamento. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Agradeço a Deus aí pelo Discord. Nihort, discordo deles. Agradeço o cada crítico textual que edita no Novo Testamento grego. Agradeço a cada um deles. E fiquem com Deus. Deus abençoe seus estudos.